Iniciou! É o grande dia. Preciso me aprontar. Pra vencer, vou correr. Mas se parar, não vou ganhar. O que você tá fazendo? Me alongando, Oros. Hoje eu vou quebrar meu recorde de velocidade. Fazer uma volta na pista mais rápido que nunca. Oh, era hoje? Eu tinha esquecido. É melhor eu me arrumar. Não começa sem... Segura a porta, maninha. Boa sorte, Rick. Valeu, mãe. Nada vai me atrapalhar hoje. Me desculpe, Rick. Só vim deixar o pequeno Buster aqui. Oi. Vou tomar conta do Buster hoje, Rick. Não é mesmo, Buster? É que eu vou fazer um treinamento. Um bom policial deve estar sempre atualizado. Essa é a regra número dois. Não, espera aí, vovô. Essa é a regra número um. Verdade. Talvez tenha razão. Ainda bem que eu vou ao treinamento. Tenha um bom dia, Buster. Por favor, entre, Buster. Obrigada, Buster. Como você é educado. Só estou seguindo a regra, senhora Zoom. Sempre limpe os seus pneus antes de entrar em alguma casa. Ah! Então é pra isso que serve o tapete? Vou lembrar disso quando voltar pra casa. Depois que eu quebrar o meu recorde. Uh! Posso ir também? Nossa, eu adoro corridas. Conheço todas as regras de uma corrida. E até inventei algumas por conta própria. Ah... É claro. Vamos Zoom! Oh-oh! Aperte seus parafusos primeiro. Se vai correr tanto assim, é melhor estar tudo bem preso. Tá bom, mãe. Vroom! 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 É verdade, Rick. Vai quebrar o seu recorde? Vou sim. Deem espaço pro Rick. Ele precisa se concentrar. Olha, ele tá com cara de corrida. Por que você tá usando esse chapéuzinho? Você vai ver. A velocidade é tudo pra você. Mostre sua garra pra eles, Rick. Hoje é seu grande dia. Rick! 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 Eu... Tô pronto! Olha! Ele tá se concentrando. Chegou a hora! Saiam todos da pista! Opa! Só tinha eu lá na pista. Ai! Finalmente eu vou usar o meu cronômetro novo. Preparar. Apontar. Vroom! O que foi? A pista precisa ser verificada antes de atividades que envolvam alta velocidade. Ah... Então tá bom. Eu vou começar. Ah! Ahn! 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 Então, eu não posso cronometrar? Primeiro problema. Tem muitas pedrinhas na pista de corrida. Isso não é seguro. Isso é fácil. Escote, botes, vão! Câmera zoom, vai! Segundo problema. Deve haver cones de trânsito posicionados por toda a curva. Deixem que eu cuido disso. Vrum! Vrum! Prontinho! E aí, tudo certo? Mais segurança que isso é quase impossível. Eu posso correr agora? Tem só mais um pequeno detalhe. Mas o que é agora? Sua mãe pediu para você apertar os parafusos. Mas você não apertou. Ah, eu esqueci. Mas olha, estão todos bem presos. Não estão balançando nem nada. Está tudo em ordem. Sem apertar os parafusos, sem correr. Deixa comigo. O que está fazendo, Tucci? Estou brincando. Por quê? Porque eu sou criança e crianças brincam. Mas está dirigindo de macharré. E as motos precisam ver para onde vão. Eu sei. Mas é tão legal. E com os olhos fechados, então? É mais legal ainda. Tucci! 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 As regras! Ah, Buster! Por que você não experimenta? Assim mesmo! Não para! Isso é diversão? Eu estou me divertindo, Tucci! Acho que está, Buster! Acho que não tem problema. Isso é demais! Nova regra! Se divertir de montão! Olha, já peguei o jeito! Rikki! Você tem um recorte para quebrar! Escute-o. Pode zerar o cronômetro. É hora de correr! Você consegue, Rikki! Por que está usando isso? Vai ver! Está me dando um frio na barriga! Preparar! Apontar! E... Rikki! 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 Ele está conseguindo! O Rikki está correndo mais rápido do que nunca! Aquele raio vermelhinho é o meu maninho! Essa não! Um parafuso solto! Uou! 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 Rikki! O que é essa não? Eu estou bem! Eu estava quase conseguindo quebrar o meu recorde! Eu vi! O meu chapeuzinho voou longe! Eu teria conseguido se não fosse o meu parafuso solto! Buster, eu devia ter ouvido você e apertado os meus... Buster? Buster! 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 Onde você está indo? Buster! 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 Cuidado! Rick, ao resgate! Velocidade! Boiler, prazer! Colocar visor! Preparar! Gacha fixante, vai! Tá salvo! Ah! Foi por pouco! Regra seis! Sempre diga obrigado! Obrigado, pessoal! O que deu em você ficou andando de marcha ré o tempo todo! É que tava tão divertido que eu até acabei esquecendo das regras! No final, tem que seguir as regras! Isso me lembra de uma coisa! Prontinho, Rick! Dovei o ênfone! Buster! Agora já pode correr, Rick! Oba! Ele tá conseguindo! Vai, Rick! Corre, Rick! Você consegue! Ai, eu acho que o Rick vai conseguir! Eu tenho certeza que ele vai! Viva! Fantástico! Você bateu o seu recorde! Boa! Parabéns! Seu pneu traseiro tocou o ênfone durante a segunda curva! E isso é contra as regras! Mas dessa vez eu deixo passar! Grandes ou pequenos, há lugar pra todo mundo no treinamento! Gostei de ver, pessoal! Desculpa, Maxwell! Eu ensinei elas a fazer limpeza e agora não querem parar mais! Tudo bem! Gostei de ver! A oficina tá precisando de uma arrumação! Bom, hoje é um dia importante! Hoje vocês terão a chance de ganhar o seu distintivo de resgate! Distintivo de resgate! Vrum! Distintivo de resgate! Isso vai ser fácil! Fácil pra você! Você nasceu pra ser uma moto resgate! E esse não é um distintivo qualquer! É um distintivo de ouro do clube de treinamento de resgate! Vocês terão que ser muito fortes, rápidos e resistentes! Uhul! Aí! É o Rick Zoom no pedaço! É claro que sou tudo isso! E saber trabalhar em equipe! Isso é comigo também! A equipe Rick! E... E todos nós! Peguei, viu? Resgatar é fácil! Rick, escute o Lupe e o DJ! Compareçam a área de treinamento de emergência para o teste de resgate! Uou! Vamos lá, Scootbox! Hora de ir! Ah! Será que você podia deixá-las aqui? Assim eu não preciso varrer o chão! Tá bom! Eu vou deixar elas no automático e venho pegar mais tarde! Sim! Tá legal, pessoal! Prestem atenção! Hoje vamos ver se vocês conseguem trabalhar bem juntos em situações de resgate! É! A gente tem alguns trabalhos de resgate simulados para vocês e mais uma moto para resgatar! Ah! Socorro! Boa atuação, Bleep! Eu não estou atuando! Esse galho está cutucando as minhas rodas! Nossa! Ele é muito bom mesmo! Se completarem essas tarefas, vão receber os seus distintivos de resgate! Então vamos, Zoom! Vamos, Zoom! Vamos, Zoom! Vamos, Zoom! Aí, Bronson! Hã? Viva! Agora vamos resgatar o Bleep! Socorro! Já sei! Boa! A gente arrasou! Cadê os distintivos? É isso aí! O quê? Nós arrasamos? Não se preocupem, pessoal! Vamos montar tudo outra vez e vocês podem tentar de novo! Mas a gente já passou no teste! Passamos? Eu tenho certeza que tudo o que eu fiz foi cair um montão de vezes! Você caiu! Foi o Rick quem passou! Rick, você foi ótimo! Mas para que todos ganhem seus distintivos, vocês têm que trabalhar em equipe! Hã? Hank, emergência! Desculpe, crianças! Isso vai ter que esperar! Emergência! Emergência! Acabou a sujeira para comer e agora elas estão comendo o que não é sujeira também! Ei, essa é a minha chave nova! E a minha bancada preferida! Não se preocupe, Maxwell! Já estamos a caminho! Ah, tem bem! Vocês não vão pegar a minha lancheira! As Scootibots estão no automático! Elas não vão me obedecer! Não se preocupem, crianças! Vamos cuidar disso! Vamos lá, Hank! Vamos parar as Scootibots! Ah! Ah, por que a gente não pode ir? É, porque nós não somos motos resgate! Mas poderíamos ser! Se a gente fosse ajudar, iriam perceber que ótima equipe de resgate somos! E dariam pra gente os distintivos de ouro! Então, você vai deixar a gente ajudar dessa vez? O quê? É claro! Maxwell, tá tudo bem com você? A minha lancheira, coitada! Maxwell, são a Ellen e o Hank! O que tá fazendo aí em cima? As Scootibots devoraram tudo! Quer dizer, a oficina nunca ficou tão limpa assim! Mas a que preço? A que preço? Tá, a gente vai tirar você daí! Pode demorar um pouco pra arrumar uma rampa que alcance! Mas pra onde foram as Scootibots? Não! Quando não tinha mais nada, elas foram embora! Acho que foram procurar outras coisas pra limpar! Uou! Uou! Ahn? Uou! 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 Boa atuação, Blipp! Eu não tô atuando! Uou! Acho que eu consigo tirar elas do automático se ficarem paradas! Por que que elas tão atrás de mim? Uou! Brum! Rick ao resgate! Uou! Uou! Scootibots! Parem! Eu disse pra pararem! Uou! 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 Qual problema com vocês, Scootibots? Uou! Isso! Vocês não ganham de uma moto resgate! Uou! 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 Rick, você tá bem? Uou! Huhn... Eu tô bem. Você não parece muito bem. Ah, elas escaparam. Fala aí. Rick, você é uma ótima moto resgate. Mas às vezes, para salvar o dia, precisa mais do que só você. Como dois de mim? Não foi isso que eu quis dizer. Você precisa de uma equipe. Seus pais são uma equipe, certo? Sim. E você faz parte de uma equipe também. Somos nós. É mesmo. Somos uma ótima equipe. Aposto que juntos podamos deter essas Scootbots. Peraí. O Bleep não está atuando? Certo, moto resgate. Qual é o plano? Um por todos e todos por um. Bom trabalho, DJ. Isso vai conseguir segurar a rede. Agora fique em posição. Até o meu sinal. Hora de ajudar o Bleep. Estamos juntos. Não se preocupe, Bleep. Estamos aqui para ajudar. Essas Scootbots estão procurando sujeira. Então é isso que vamos dar a elas. Câmera zoom, vai. Bom trabalho. Agora a fase 3. Distrair com sujeira. Luf, é com você. Finalmente, eu vou poder ajudar. Pode parar agora, Bleep. Elas não estão mais atrás de você. Estão atrás de mim. Bom trabalho. Agora a próxima etapa. Espera. Espera. Agora! Zuntástico! Ah! Não! Elas... Elas ainda estão se mexendo muito. É! Moto resgate. Elas estão comendo a rede de sobremesa. Não mesmo. Os moto amigos sempre fazem seu resgate. Velocidade. Spoiler traseiro. Colocar visor. Preparar! Ideal resgate. Nossa, bom trabalho, Rita. É, você conseguiu salvar o dia. Não fui só eu. Fomos todos nós. Somos uma equipe. Ah! Certo. Pronto. Elas já estão fora do automático. Acho que agora vão me atender. Viva! Viva! E aí? A gente pode tentar ganhar os nossos distintivos de novo como uma equipe? Sinto muito, Rick. Não. Porque vocês já ganharam. Todos vocês. E agora? Quem vai querer o distintivo? Fizeram um bom trabalho em equipe. Hahaha! Os distintivos! GOOOOOO! Blip! Chega! Já acabou! Hahaha! 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 Vocês querem ver minha fantasia? Ela é surpresa. Hahaha! Anda logo, Rick! A gente sabe que você vai de Fantástico Metálico. Igualzinho a todo ano! Não este ano. Este ano eu vou de... Mais Fantástico e mais Metálico! Hmm... Você tá exatamente igual ao Fantástico Metálico. Bom, eu achei uma graça. Ou, quer dizer, Fantástico. Tô atrasada. Tenho que ir! Cadê sua fantasia? Eu e o Bester fizemos uma fantasia surpresa incrível! E do que é? É uma fantasia surpresa. Se eu contar pra vocês qual é, estaria quebrando a regra principal das surpresas. Valeu! Eba! Mais doze! Eu adoro o Motta Win! Tomara que o Lupe venha logo. Eu vou comer todos os chicletes primeiro, depois todo o chocolate e depois todo o alcaçuz. Eu vou comer todos os chicletes! Ah! 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 Bike Fantasma! Você está bem? O que aconteceu com os seus doces? Estão bem aqui. Eles devem ter sido pegos pela Bike Fantasma. Claro que não, porque fantasmas não existem. Existem sim, porque eu vi um. E como ele era! Ele era como... E tinha assim um... E era todo... E tenho quase certeza que ele era... É, está parecendo que é um fantasma mesmo. O Fantástico não encontrou um fantasma uma vez? Achei! Segurem firme os seus guedões e vejam isso! O Fantástico Metálico já encontrou um fantasma! Foi O Fantástico Metálico Encontra a Bike Fantasma! Eu gostei desse título! A Bike Fantasma só aparecia nas luas cheias de Motwin... Pra pegar os doces de todo mundo! Pegar doces dos outros é feio! Mas esse fantasma pegou todos os meus! Isso não é bom! Temos que deter essa Bike Fantasma! Foi por ali! Vamos! Uau! Pra que lado agora? Vamos tentar desse lado! Olha isso, gente! Alguém andou derrubando papel de doce! Meus doces! Eram os meus chocolates! Vamos seguir a trilha! Nem a Bike Fantasma resiste a esses doces gostosos e maravilhosos! Alguém aí tem um doce? Só umzinho! Pelo menos um pirulito! Qualquer coisa! Bom, não deve ter ido muito longe! Então vamos olhar do alto! Câmera Azul, vai! É isso aí, Sra. Motoka! Vrum, vrum! Acelerar e arrasar! Lá vai ele de novo! O fantasma que pegou os meus doces! Ele está indo para o Maxwell! Então é lá que vamos pegar a Bike Fantasma! Não estou vendo nada! Vamos encontrá-lo mais rápido se nos separarmos! Espero que ele não tenha comido os meus doces! Eu só não ligo para as balas de mirtilo! Eu não gosto delas! Lupe! Você e o DJ vão por ali! Eu e a Scutio vamos cercá-lo se ele tentar escapar! Espera! Quer dizer que eu e o Lupe vamos procurar um fantasma... Sozinhos! Oh! Não se preocupe, DJ! Eu vou mantê-los a salvo! Igual ao Fantástico Metálico! Uau! Você é mesmo o mais fantástico! Lupe, somos nós! É ela! Vamos, gente! Atrás da bike! Vrou! O Fantástico Metálico ficaria calmo! Então a gente também vai ficar! Vamos ficar juntos dessa vez e chegar de surpresa nela! Pessoal, nós temos que ser cuidadosos! Eu sinto muito! As minhas ferramentas chacoalham quando fico nervoso! Meu detector de som está captando alguns barulhos! Isso não fui eu! Pode ter sido a bike fantasma! Parece que está vindo dali! Vamos pegá-lo dessa vez! Para trás, pessoal! O mais fantástico e mais metálico vai cuidar disso! Apareça, fantasma! Olá, Rick! Olá, guarda-bânquer! O que está fazendo aqui? Eu estou patrulhando! Desculpe se te assustamos! A gente achou que você fosse um fantasma! Um fantasma? Isso é algum tipo de travessura de Motowin? Não, senhor! Ele está por aí, pegando doces! Pegando doces? Isso é trabalho para um policial como eu! E eu sou um policial como eu! Agora, para trás! Guarda em patrulha, atrás do fantasma! Guarda-bânquer! Ele está lá! Ele... Ele está muito longe! A gente faz o que agora? O mais fantástico e mais metálico tem um plano! A Bike Fantasma gosta de doces! E se a gente der um pouco para ele? Tá legal! Quando a Bike Fantasma for atrás dos doces, nós vamos cercá-la! Só esperem o meu sinal! Nossa, quantos doces! Lá vem ela! Olha lá! Deve ser ele! Quando eu disser três! Um... Dois... Boop! Boop! Era para você esperar o dizer três! Eu esqueci qual número era o três! O fantasma está escapando de novo! Atrás dela! Boop! 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 Ele tá ali! Sigam os papéis de doce! Por aqui, gente! A Bike Fantasma deve estar se escondendo debaixo da rampa! Ela está cercada! Uou! Eu conheço esse som! O Sr. Speed! É o brinquedo da Tucci! E lá está o distintivo de brinquedo do Buster! Hum! Acho que não tem nenhuma Bike Fantasma aqui! Atenção, vocês dois! Podem sair agora! Tucci e Buster! Ricky! Você assustou a gente! E vocês assustaram a gente! Tucci! Achamos que vocês fossem fantasmas de verdade! Tá vendo, Tucci! Eu sabia que a gente tinha deixado a fantasia brilhante demais! Então foi por isso que todo mundo estava correndo da gente derrubando os doces! Ei, Lupe! A gente pegou seus doces! Ué! Todos os meus doces preciosos! Vocês não comeram nenhum, né? Bom, eu estou vendo que os meus ajudantes encontraram um fantasma! Eu continuo daqui! Buster, qual a regra número um de hoje? Não deixar ninguém apavorado! Melhor ser engraçado! Acho que a gente exagerou na fantasia! É! Eles só estavam se divertindo, guarda! Regras são regras! Agora me dê os... Isso são balas de mirtilo? Ah, sim! Mas a gente não gosta muito delas! Balas de mirtilo deliciosas e divinas! Eu posso pegar só uma, por favor? Hum, pode ficar com todas! Ah, mesmo! Mas que maravilha! Eu tenho que levá-las para casa! Quer dizer, esse é um código verde! Isso significa que vocês podem ir pegar doces! Aí! Zoom tástico! Obrigado, guarda-bânquer! Feliz moto-win! Certo, pessoal! Quando eu disser três! Um, dois! Lupe! Doces lá!